Gente, toda criança tem o quê? Medo do Bicho Papão, Renato. Principalmente quando ele sai debaixo da cama. Então, vem com a gente, porque hoje a gente vai dar várias dicas pra vocês de filmes que têm o Bicho Papão. Mas por quê, Renato? Porque sim, gente. Hoje a gente tá gravando no dia 1º... Hoje é dia 1º? 1º de junho. 1º de junho. Estreou o filme O Boogman, né? Esqueci o subtítulo, deixa eu olhar no roteiro. Bicho Papões. O Seu Medo é Real, do seu Stephen King. E sim, pra quem não assistiu o filme velho, que era mais um curta, que era um especial, vai lançar agora. Ou seja, lançou o novo. E pra isso, Rodrigo, a gente fez o quê? O quê? A gente vai dar dicas de filmes de Bicho Papão, gente. Pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Vem que tem muitas dicas. Mas antes da gente falar, gente, segura, porque o Renato vai contar um pouquinho dessa história pra vocês. De como que é que funciona o filme do Boogie Man. É um homem andando no Boogie. É um homem andando no Boogie. Que idiota! O filme vai contar a história de uma família que perdeu a mãe. Então, o marido e as duas filhas estão tristes, no luto. Mas as duas meninas, a adolescente e a criança, estão o quê? Vendo que tem algo na casa. Tem um monstro, um ser. E não é o Rodrigo. É o Bicho Papão. O pai delas não acredita. Mas com o tempo, ele vai acreditar. Ah, e cuidado quando você dormir, apagar a luz, saia correndo. E se tampa e com a culpa aí, faça pastelzinho. Porque o Bicho Papão está aí. Sempre tem uma luz perto da sua cama. Ou o celular pra você ligar. Ou a lanterna. Porque o Bicho Papão tem medo do escuro. Vem nos bichos. Não. O Bicho Papão não tem medo do escuro, né? Ele vem no escuro. Ele tem medo da luz, Rodrigo. Tu falou que ele tem medo do escuro. Ele tem medo da luz. Ele tem medo da luz. E naquele filme que a gente viu, não tenha medo do escuro. Que se não saia do dente do mal, não tem alto o dente. Bora! E, gente, a nossa primeira dica é o filme A Entidade. Gente, esse filme me dá medo. Me dá agonia até hoje. Por quê? Foi um filme meio traumatizante. Porque sim, gente, ó. Conta a história de um escritor. Ele escreveu um livro que foi best-seller. E depois ele não conseguiu mais repetir o sucesso. Ele vem tentando. Um escritor? Um escritor que escreveu um livro best-seller? Não, mas não é o Renato, gente. E aí, ele decide se mudar pra uma casa, numa cidade um pouco menor, né? E nessa casa, aconteceram crimes, mortes. Pessoas foram assassinadas. Não só nessa casa, em várias, né? E aí, ele começa a investigar e tudo mais. E as crianças começam a ter pesadelos. Começam a ficar estranhas, sonâmbulas. E ele acha fitas no sótão, Renato. Fitas não. Rolo de projetor, né? E ele começa vendo esse projetor, famílias sendo assassinadas, né? Mas não mostra quem é que tá assassinando. E, gente, quando a gente descobre quem é a pessoa que tá assassinando… Não é segredo nenhum, né? O episódio é sobre o bicho-papão. É o bicho-papão, gente. Não, mas não é o bicho-papão que mata. Mas é o bicho-papão que mata. Ele tá matando, ele faz as pessoas matarem. Nem vão falar quem que é, né? E tipo assim, ó, é muito agonizante. Sério, se você vai assistir, já vai com a mente de que é agonizante. E se prepara, principalmente a morte das pessoas amarradas na cadeira e que são jogadas nas piscinas. É, não só essa. Ou todas as mortes são horríveis. Horríveis! E a próxima dica, gente, é um filme que eu tenho um carinho. Tenho esse DVD na nossa collection. Tenho um carinho. É um filme do bicho-papão? Tenho. Porque eu gostava muito, eu queria ter esse filme. Eu comprei esse filme, a edição normal. Depois eu ganhei a edição Deluxe Edition. Com extras e capilhas de papelões. Que não tem porta nenhuma. É, exatamente. Vamos conhecer, então... Eu não lembro o nome dele, de tanto que eu gosto do filme. Eu não lembro o nome dele. Não do filme, do personagem. O personagem principal. Ele tem medo de tudo que é porta. Na casa dele não tem porta. Por quê? Quando ele era pequeno, ele viu o bicho-papão levar o pai dele pra dentro do armário. E as pessoas falam que, na verdade, o pai dele morreu e bababá. E ele, não, foi o bicho-papão e tal. Então, depois de grande, ele volta lá, né? Pra vencer os medos dele. E sim, gente, o bicho-papão ainda tá lá. Mas o legal desse filme não é nem o bicho-papão em si. O legal é que, assim, foi lançado naquela época que tava tendo aquela invasão oriental. Sabe? O grito, o chamado. E esse filme foi feito meio que na mesma trama, assim. Ser esse suspense oriental, tanto que nos extras do DVD eles até falam que eles fizeram esse filme pra ser um suspense, assim, que parecesse mais com os filmes orientais, não com os americanos que estavam mais na base dos slasher e tal na época, né? Em falar em slasher, Rodrigo, o segundo e o terceiro já vão pra linha bem slasher, bem trecheira mesmo, né? E o segundo ainda é legal. O segundo é uma clínica de reabilitação e uma clínica de jovens com problemas mentais que eles acabam morrendo de formas bem sinistras, né? É porque, na verdade, eles não têm problema mental, né? Eles têm medo do bicho-papão. Sim. O problema deles é por causa do bicho-papão. Sim. Mas não é que eles têm problema, eles têm medo do bicho-papão. As pessoas não acreditam nem que acham que eles são loucos. Eles têm problemas, por isso eles têm um medo. Não, eles não têm problemas. Não têm problemas. Se tu visse o bicho-papão... Assista! E você vai achar. As pessoas iam achar que eu tenho problema. Então, elas acham que tu tem problema. Sim. Só têm medo? Que é um problema. Será? Será? E o terceiro é numa faculdade que uma moça acha alguém morto no quarto e várias pessoas começam a morrer na faculdade. Mas o terceiro eu já ignoro. Prefiro o primeiro e o segundo pra ver com os amigos e tirar sarro de filme. Mas vale a pena. Próximo! E, amigos, a próxima dica é o filme Cui Cui e o bicho-papão. É isso? Cui Cui Cui. Cui Cui. Cui Cui. O bicho-papão. Cui. 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 É quase francês. Cui. Cui. Cui e o bicho-papão, gente. Sim. Esse... O bicho-papão é o cocui no vivo. Não é eu, o bicho-papão. Cui Cui, o bicho-papão. É. Cui é o nome do bicho-papão. É. É uma lenda de algum país, então, pra ser um nome assim. Sim, provavelmente mexicano. Que a atriz que faz o que mostra ali é como se ela fosse, né, mexicana. Entendi. Cui e o bicho-papão. Ela é uma filha de um xerife, gente. Tá? A personagem principal do filme. E o que acontece? Eles moram numa cidade onde começam a assumir criança. E quando começam a assumir criança, Renato, o que que é? O falteiro de Hatcherside? Sim. Mas nesse filme, não. Nesse filme é o bicho-papão. Ai, o bicho-papão. Ele vem pegar as criancinhas pra fazer mingau. Mas não é a cuca? Não, a cuca não é assim. E não é o lobo-mau que pega as crianças pra fazer mingau? O lobo-mau. O lobo-mau. É que na verdade não existe lobo-mau, né? Que existe o bicho-papão fantasiado de lobo-mau para pegar as crianças fingindo ser lobo-mau. Exato. Até porque no Harry Potter, o bicho-papão é representado pelo seu maior medo. Então, na verdade, os nossos medos são os bichos-papões. Então, conta pra gente nos comentários quais são os seus maiores medos. E terminando. O resumo do filme. As crianças começam a desaparecer e ela vai investigar, gente. E ela descobre que o cocui é o bicho-papão e o bicho-papão é o cocui. Então, gente, é isso? Eu vou falar umas coisas, vai ser spoiler. Tá bom. Próximo! O próximo vai dizer o mesmo resumo. E o próximo, gente, é o homem nas sombras. É o Rodrigo ali, ó. O homem nas sombras, gente. E sim, ele não é tão estranho quanto o Rodrigo, tá? Ai, gente, só que me esteja malandro, ó. E vai mostrar a história de uma jovem que ela é uma enfermeira e tá cuidando de uma criança. Só que o pessoal na cidade começa a falar dessa lenda, esse homem em alto, porque desaparece muita criança na cidade. Slenderman. Não, não é Slenderman. E ela fica assim porque ela não acredita nessas coisas. Só que uma noite ela chega em casa e o filho dela desaparece. E ela vê que tem alguém carregando o filho dela. E quem que é, Rodrigo? Quem que é? Os teletubbies. Não. O bicho papão. E aí eu não posso falar mais nada, né, gente? Porque vocês já sabem o resto. Amigos, o próximo filme é Manual de Caça a Monstros. O Renato estava aqui me falando em Goffi. Que a gente já assistiu. Que tem o Tom Felton do Harry Potter. Porém, meus amigos, eu não me recordo. Ele falou, eu tentei me lembrar e eu não me lembrei. Mas segundo o Renato, tem uma sociedade secreta de babás que cuidam das crianças. Pra que o bicho papão não pegue as crianças. Exatamente. E ela tem umas armas, tipo, espiãs demais. Gente, eu não consigo me lembrar. Sim. E eu ainda te falei que tem aquela atriz principal. É a menina que faz a pior das bruxas, quando ela era pequenininha. Tá tudo aparecendo aqui, gente. É, disso eu me lembro que tu falou, mas eu não consigo me lembrar do filme. A gente viu, eu e tu. Não, eu vi no meu almoço no trabalho e tu viu no teu. Não, eu não vi. Viu, tu falou que viu. Gente, eu não me recordo. Viu. Tá acontecendo alguma coisa? Mas antes de a gente ir pro próximo, já que o Rodrigo não se lembra. Vou pedir pra vocês assinar esse canal maravilhoso, gente. Que de vez que quando a gente traz um vídeo assim, com dicas de filmes. Antes de você assistir outro filme. Como por exemplo, a gente já fez um da Anabelle. Não, da outra lua, eu esqueci o nome dela. Megan. Da Megan. A gente fez tantos filmes de boneca pra você assistir antes de ver a Megan. Igual esse do Bicho Papão. Já vai deixando o like se você gosta desse tipo de filme, desse tipo de vídeo. E se inscreve no canal se você chegou aqui agora, tá bom? Principal, né, gente. Aí espalha pros amigos. Espalha pra gente poder aumentar a nossa família monkey pop, tá bom? Sim. Então tá bom. Tem mais? Último! E o último, né, gente. A origem dos Guardiões, né, Rodrigo. Aquele filme que tem o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente. O Slenderman, não. Como é que é? O Sandman, né? E o Bicho Papão, né, gente. O Bicho Papão que quer lá levar os cavalos de pesadelos pra acabar com o sonho das crianças. E sim, gente, eu acho esse Bicho Papão do filme um pouco macabro. Ele tem um olhar maléfico, assim, que tu olha pra ele e tu fica, hum, esse personagem eu não confio. Tem até o Chucky que é fofinho, você confia mais do que o Bicho Papão do filme desse. E o Bicho Papão, na hora que ele pega lá o Slenderman, né, meu, eu achei... O Slenderman, o Sandman. O Sandman. Na hora que ele pega o Sandman, eu achei bem assustador, assim. Ele conseguiu acabar com toda a luz que existia, cara, e ficou tudo tipo... Meio assim, ó... Tenebroso. Um pingo de esperança. Exato. Um pingo de esperança. Gente, essas foram as nossas dicas. A gente espera que vocês tenham gostado. E comentem aqui se tem mais filmes de Bicho Papão pra gente assistir e fazer, de repente, um segundo episódio de filmes de Bicho Papão pra vocês, não é verdade? É verdade! Verdade! Então, vamos embora? Não consigo pensar em mais agora. Aparece Bicho Papão no Harry Potter, que a gente falou, né, que é um dos piores medos. Gente, deve ter outro. Não tem mais. Vai botando aqui embaixo na descrição. Já deu aqui cinco... Cinco dicas. Seis, sete dicas. Gente, várias dicas pra vocês. Então, ó, assistam o vídeo, compartilhem com os amigos que têm medo de Bicho Papões. Porque eu tô falando meio francês, né, agora. É, os bougines. O cuicui. O cuicui. E aí, a gente vai estar espalhando mais aí pra galera todas essas coisas legais que a gente sempre traz pra vocês, ok? Ok! Então, um beijo. E cuidado com o Bicho Papão, hein, gente? Tchau! E aí, a gente vai estar espalhando mais aí.